Olá, que delícia a gente aqui mais uma vez e hoje o nosso assunto é fé. Você tem fé? Você pede? Você pede ao universo, ao seu anjo da guarda, ao santo, a Deus? Você pede? Se você pede, sim, mais ou menos, ou se você não pede, fica aqui, porque eu vou te provar que os nossos pedidos são escutados e de acordo com a vontade de Deus, eles são atendidos. E eu vou te provar que Nossa Senhora escutou o meu pedido e atendeu. Coincidência? Deusdência? Fica aqui, vou te mostrar. Volta e meia, eu recebo pergunta de vocês perguntando sobre a minha fé. Eu tenho muita fé. E eu queria contar para vocês a minha história, das minhas coincidências, ou deusdências, e te ensinar a pedir. Pedir para Deus, ou para quem você acredita, mas pedir. Eu fui educada de escola católica. Minha mãe, com uma espiritualidade gigante, me ensinou o poder de uma oração. Ela sempre falava para mim sobre o terço, só que a minha vida corrida sempre, sabe? A gente sempre acabava deixando para depois, e aí, quando eu ia ver, eu não tinha rezado o meu terço. Mas alguns sinais foram me mostrando que eu precisava, sim, alimentar a minha fé. A minha primeira experiência foi em 2002. Eu queria voltar a fazer novela. Eu já estava parada há um tempinho. Mas eu me lembro que eu tinha pedido ao Maurício Carlos uma oportunidade para fazer a novela Laços de Família. Na verdade, acho que foi 2000. Eu contei para um amigo dessa minha expectativa, e ele me convidou para ir na igreja de Fátima, aqui no centro do Rio. A gente foi lá na igreja, eu adorei, fiz uma promessa, e pedi à Nossa Senhora que intercedesse por mim, e que eu pudesse voltar a trabalhar. Bom, alguns meses se passaram, não tive mais notícia do Maneco, né, do Manoel Carlos, da novela, até que um dia a Rede Globo me ligou e me chamou para fazer a novela Laços de Família. Aí falaram assim, ó, sexta-feira você vem aqui para assinar o contrato, ok? Cara, quase morri de alegria. Liguei, né, desliguei o telefone e liguei para esse meu amigo, que tinha me levado na igreja de Fátima. Cara, ele vibrou, ficou super feliz, eu contei para ele, ó, sexta-feira eu vou lá assinar o contrato. Ele, Monique, então vamos domingo na igreja agradecer, beleza, beijo, tchau. Deu um minuto, gente, que eu desliguei, ele me ligou de novo. Aí ele falou, Monique, sexta-feira? Fale, Monique, sexta-feira é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vocês entenderam? Eu pedi para Nossa Senhora de Fátima, meu contrato ia ser assinado no dia de Nossa Senhora de Fátima. Gente, ali eu desenvolvi uma paixão por Nossa Senhora de Fátima e comecei a rezar e pedi tudo para ela. A minha mãe sempre dizia e falava assim, Monique, Nossa Senhora é mãe, peça, peça. Como é que ela vai saber o que você quer se você não avisa? Então assim, peça. E eu fui rezando e fui sendo atendida. Eu fui rezando e fui sendo atendida. Só que aí veio a principal parte. Será que foi coincidência? Será que foi uma deusdência? Para te contar essa experiência, eu vou te mostrar um depoimento que eu fiz no dia seguinte que eu perdi mamãe. Presta atenção. Olha o poder da fé e o poder da oração. Vamos ver esse depoimento que eu fiz. Oi, gente. Hoje é dia 8 de outubro de 2020. Eu perdi minha mãe ontem, dia 7 de outubro. Minha mãe tinha uma demência há 5 anos e eu trouxe para morar comigo e cuidar dela. A gente sempre foi muito amiga, a gente sempre conversou muito. Minha mãe era muito espiritualista e ao longo da vida me ensinou os aprendizados dela. Ela sempre falava para mim que eu devia pedir tudo à Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é mãe. E ela me dizia assim, Monique, mãe consegue negar alguma coisa para o filho? Nossa Senhora é igual. Pede. E pede sempre para ela interceder por você. Como se ela estivesse pedindo por você. E assim eu cresci. E assim eu aprendi. Mais tarde, ela, uma mãe muito espiritualista, mas vinda de uma religião católica, Mais tarde, ela começou a rezar muito o terço, anos rezando o terço, e ela dizia assim para mim, Monique, você não sabe o poder de um terço. Reza o terço e pede à Nossa Senhora para interceder sempre por você. E uma vez ela falou assim, quando tiver uma pessoa doente, uma pessoa fase terminal, não tem coisa melhor no mundo que rezar o terço. Nossa Senhora vem para perto, Nossa Senhora te acolhe. E aquilo ficou na minha cabeça. Ok, minha mãe está doente há cinco anos, eu sempre pensando, preciso ressaltar o terço com a mamãe, preciso ressaltar o terço com a mamãe, que ela gostava, mas a vida é corrida. O quadro da mamãe foi agravando, agravando, ela estava já numa situação muito complicada, uma demência, chegou num ponto que já estava num grau muito avançado da doença, mas os sinais vitais da minha mãe sempre foram muito bons, ela nunca teve nada, não tomava remédio para nada. Mas o quadro mental, cada vez perdendo mais as funções cognitivas, é um quadro que não dá nem para contar para vocês aonde chegou, mas o corpo muito bom. Quando chegou dia 28 de setembro, segunda-feira, eu já estava muito incomodada com aquela coisa da mamãe muito sofrendo, a gente sofrendo, eu já pedia a Deus para aliviar o sofrimento dela, pedia misericórdia por ela. Dia 28 de setembro, resolvi começar a rezar o terço. Gente, eu tenho testemunho para isso tudo, que eu vou contar para vocês, porque eu tinha duas enfermeiras aqui em casa, sempre. Eu cheguei para elas e falei assim, meninas, agora eu vou rezar o terço com a mamãe. Elas saíram do quarto. Eu comecei a rezar o terço com a mamãe. A mamãe ficava já até amarrada, porque ela tinha muitos espasmos e ficava se mexendo na cama, então ela precisava ficar amarrada para não rodar a cama. Muito triste, gente. E eu comecei a rezar o terço com a mamãe. Do dez minutos que eu estava rezando o terço com a mamãe, ela começou a faltar respiração. Aí eu gritei às meninas, Rejane, Rejane, Elayne, Elayne, as duas. Mamãe não está respirando direito, mamãe não está respirando direito. Aí elas vieram correndo e colocaram o oxímetro. A mamãe estava com 57 de saturação. Aí eu fiquei sem saber e liguei para a médica. Ela estava em um grau muito avançado, muito avançado. Gente, aí a médica falou, Mãe, nesse quadro tem que levar para o hospital. Mas a gente já tinha combinado que eu não ia levar para o hospital. Não queria entubar, não queria fazer nada com a minha mãe. Queria fazer todos os tratamentos paliativos para a mamãe. Era um sofrimento muito grande dela. Aí a médica veio aqui e a gente iniciou os tratamentos paliativos. Nesse dia, 28, ela piorou muito. E a partir dali foram nove dias. Em nove dias eu rezei o terço com ela oito vezes. Oito dias. A cada dia que eu rezava o terço, eu sentia que a mamãe piorava um pouco. E eu rezava. Mas Nossa Senhora, por favor, intercede, intercede por ela. Misericórdia, acaba com o sofrimento da minha mãe, por favor. Por favor, mamãe, reza comigo. Ela já não conseguia mais rezar. Falei, mamãe, vamos pedir para você. Você tem que ser feliz. Você merece ser feliz. Foi a melhor mãe do mundo. Você merece ser feliz. E eu ia rezando o terço, todos os dias. Quando foi ontem, ela piorou demais. Piorou demais. Estava piorando. Quando foi ontem, às 8h55. Ontem, dia 7 de outubro. Eu estava entrando em casa. E aí, enfim, tudo aconteceu. Aí minha tia pediu para vir aqui, despedir dela. Minha tia entrou em casa e falou... Bonique, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Falei, ah, legal. Tá bom. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Sabia de Nossa Senhora do Rosário. Nem sabia o que era Nossa Senhora do Rosário. Ela falou para mim, ok. Falei, passou. Aí depois ficou uma dúvida na minha cabeça. Falei, gente, Nossa Senhora do Rosário. Rosário, tá ligado? A terço. Caraca. Minha mãe piorou no dia que eu comecei a rezar o terço. Mas piorou drasticamente no dia que eu comecei a rezar o terço. E pedi que Nossa Senhora intercedesse por ela. Ela morreu nove dias depois. No dia de Nossa Senhora do Rosário. Falei, não, peraí. Dá uma coisa. Não existe coincidência. Essas coincidências não existem. Aí eu fui pesquisar quantas nomenclaturas de Nossa Senhora existem. Porque Nossa Senhora é uma só. Só que tem milhões de nomenclaturas. Porque cada onde ela apareceu não sei aonde. Onde ela disse não sei o quê. Enfim. Eu fiquei absolutamente chocada. No ano inteiro, de janeiro a dezembro, tem dia de Nossa Senhora. Nossa Senhora de tudo quantas coisas vocês podem imaginar. Minha mãe podia ter morrido no dia seis. Minha mãe podia ter morrido no oito. Ela morreu o sete de outubro. Falei, não, peraí. Eu preciso entender o que é Nossa Senhora do Rosário. Preciso entender. O que é isso? Aí procurei ontem à noite. Eu estava no quarto dela. Comecei. Nossa Senhora do Rosário. Enfim. Resumindo. É a Nossa Senhora que diz. Peça que eu interceda por vocês. Que eu vou interceder. Reza o terço. Ela fala para você rezar o terço. E pedir que ela intercida. Que ela vai interceder. Aí eu fiquei mais estarrecida ainda. Eu rezei o terço. Durante nove dias. Eu pedi que ela intercedesse pela minha mãe. Que ela libertasse a minha mãe. Que Deus tivesse misericórdia da minha mãe. Em nove dias. A minha mãe. Sebeu todo esse sofrimento. No dia de Nossa Senhora do Rosário. Vocês entenderam? Gente. Eu protelei a beça para rezar aquele terço. Todo dia eu deixava para amanhã. Para amanhã. Para amanhã. E quando eu comecei. Eu coloquei todo o meu coração. Toda a minha fé. E pedi a misericórdia. Porque por todo amor. Por toda a paixão. Por toda a admiração. Eu não queria mais ver ela sofrendo assim. Ela já estava sofrendo muito. Então eu pedia que Deus intercedesse por ela. Tendo misericórdia. Para acabar com aquele sofrimento. Nove dias. Uma novena. Vocês entenderam isso? Sem perceber. Ela faleceu no nono. No dia de Nossa Senhora do Rosário. Que fala o quê? Rezem o terço. Que eu vou interceder por vocês. Por que eu quis trazer esse vídeo para vocês? Para mostrar. Para provar. Como é importante a oração. Como é importante você ter fé. E acreditar em algo maior. Eu acredito no Nossa Senhora de Fátima. Você pode acreditar o que você quiser. Mas quando a gente tem fé. A gente tem certeza que as coisas vão melhorar. Que as coisas vão acontecer. A fé. Ela enche o nosso coração de amor. Otimismo. E quando você confia. Que tem algo maior. Você confia nos propósitos. Se isso está acontecendo. Porque precisa acontecer. Mas vai melhorar. A minha dica é. Reze. Do jeito que você souber. Do jeito que você puder. Sabe como é que eu rezo, gente? Claro que eu rezo a minha Ave Maria. Porque eu amo. E rezo o terço também. Todas as terças-feiras. Eu rezo o terço no Instagram. As oito e cinquenta da manhã. Está aqui, ó. Ó. Oito e cinquenta. Toda terça-feira eu rezo lá. Como Deus convida. Mas fora isso. Quando você for rezar. Conversa. Como se você estivesse conversando com uma pessoa. Sabe, Nossa Senhora. Sabe. Eu estou precisando. Eu estou sofrendo. E não deixa de pedir. Por mais que a gente agradeça. Eu agradeço todos os dias. Eu peço. Pedir é importante. Como a mamãe dizia. Como é que ela vai saber. Como é que o universo vai saber. Que você quer. Se você não pede. Fica aqui a minha dica. O meu amor. Por vocês. Dizendo. Peça. Agradeça também. Mas peça. E sempre de acordo com a vontade de Deus. Que ele vai dar um jeitinho. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu quis realmente trazer aqui para vocês. A minha fé. Por que eu tenho tanta fé. Está aí. Está comprovado. A minha fé. Gostaria que vocês curtissem esse vídeo. Que vocês colocassem aqui. Você acredita em que? Você tem fé em que? Conta para mim. Queria saber. Escreve nos comentários. E compartilhe esse vídeo. Com quem está precisando. Entender o poder. Da oração. Estamos juntos e misturados.